O estado do Piauí registrou a primeira morte por dengue no ano de 2022, acendendo um alerta maior para que a população fortaleça as medidas de prevenção e enfrentamento a dengue. E é fácil de fazer isso, hein? Acompanhe. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, a vítima é um jovem de 19 anos, natural de Teresina. Desde 2019, a capital não registrava uma morte provocada pela doença. O número de notificações preocupa os órgãos de saúde. No ano passado, foram 133 casos notificados de dengue em Teresina. Só neste ano, até o dia 10 de março, foram 382 registros. Para a diretora em Vigilância em Saúde da FMS, a população precisa ficar mais atenta, não favorecendo a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A população está concentrada em Covid, mas a gente precisa ter em mente que tem Covid e tem todos os outros mais. Tá certo? Então, a dengue, que há dois anos não tínhamos nenhum óbito e o número de casos era muito menor, o que é que nós estamos tendo? Um aumento. Importante lembrar que o mosquito também transmite outras arboviroses, como chikungunya, zika e febre amarela, que também tiveram aumento de casos registrados neste ano, comparando com 2021. Infelizmente, os responsáveis pelas crianças não estão vacinando. A primeira dose da febre amarela tem que ser aos nove meses e uma segunda dose aos quatro anos de idade. Então, se você tem vacina, por que não vacinar? E voltando a dengue, me preocupa muito, porque o número de casos no ano passado não chegou nem a 130 e esse ano nós já estamos próximos de 400, no mesmo período de tempo. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, houve um aumento de 236,9% de possíveis casos de dengue no Piauí até a oitava semana epidemiológica de 2022, comparando com o mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Secretaria, os cinco municípios com maior nível de incidência da doença no Estado são Curimatá, São Pedro do Piauí, Avelino Lopes, Agricolândia e Antônio Almeida. A CESAP está intensificando os cuidados, monitorando diariamente a situação dos casos no município, inclusive onde alguns municípios que entraram em situação de surto, a CESAP já ofereceu apoio técnico com relação ao carro fumacê, que infelizmente não é uma medida de controle, é uma medida emergencial para baixar a população de mosquito adulto. Mas deixar bem claro que o controle acontece exatamente nos criadores, é quando o mosquito está na fase larvária. Não adianta tomar todos os cuidados em casa se o vizinho não faz o mesmo. E ainda existe o risco dos terrenos abandonados e do lixo deixado nas ruas. As precauções precisam ser tomadas por todos no combate à doença. Por isso, é tão importante manter caixas d'água, barris e baldes tampados, guardar garrafas e vasilhas sempre de cabeça para baixo, encher com areia, pratos ou potes com plantas, e ter sempre cuidado com o lixo, colocando os resíduos em sacos plásticos, mantendo a lixeira fechada. Cuidados que fazem toda a diferença para a saúde da população.